Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de Anne e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado do nome Anne Anne, significa graciosa, ou cheia de graça. Anne é uma forma francesa de Anna, nome originado a partir do hebraico Hanna, através do latim Anna, que significa graça, ou cheia de graça. A versão Anne chegou na Inglaterra por volta do século XIII, inicialmente como Anne, e tem como portadora famosa a segunda esposa do rei Henrique VIII da Inglaterra, Anne Boleyn, denominada em português como Anna Boleyn. Além do francês, este nome é utilizado desta mesma forma entre os falantes das línguas inglesa, escandinava, finlandesa, alemã, holandesa e basca. Outra personalidade histórica com este nome foi Anne Frank, nascida com o nome Annelise Marie Frank, uma adolescente alemã de origem judaica, que morreu nos campos de concentração durante o Holocausto. Anne Frank escreveu um diário que, passados muitos anos, transformou-se num livro, que também foi adaptado para o cinema. Origem do nome Anne Origem, hebraica, francesa. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras, e agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. E agora irei deixar para você um vídeo que é 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 um